Olá pessoas, eu sou o Leonardo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. Sabe o que eu adoro, velho? Cachorrinho. Pinto. Bichinho também. Além de pinto, eu gosto muito de macaco, de cachorrinho, de zebrinha, de bichinho, de vários bichinhos fofinhos. Mas sabe quem gosta mais que a gente? Sabe quem? Quem? Hollywood. Ah, Hollywood adora, né? Hollywood adora. Não é à toa que a gente já tem 3 milhões e 500 mil filmes de animais feitos em Hollywood. Então, o que o PeeWee decidiu fazer? Fazer uma lista dos piores filmes de animais de outros tempos. Uma coisa que sempre acontece nos filmes de animais é a história de superação. E no caso de Deuzebra, é isso que acontece. É uma zebra que queria ser um cavalo, que ela queria correr muito rápido, que ela queria ser tão veloz quanto os cavalos corredores. Deuzebra aí, né? É, daí ela vai pra uma fazenda, ela perde os papais zebras dela, né? E daí ela é criada por um fazendeiro e a filha dele. E daí, tipo, esses dois criam a zebrinha. Ela faz amizade com os animaizinhos da fazenda, especialmente com duas moscas. E daí, como é que isso rola no filme? Tipo, as duas mosquinhas ficam caminhando nas listras delas, assim, com um CG que é muito bom. Computação gráfica, nota 10. E, cara, as zebras conversam... A zebra conversa com as moscas. É, o filme é bem bom. É muito bom. Ah, tá. Desculpa. Não, o filme é ruim, é chato, é sem graça. Tá, o filme é horrível. Agora, um filme que marcou a minha infância. Esse filme marcou a minha infância. Bud, o cão amigo. Bud, o cão amigo é o filme mais desgraçado da minha vida. Porque todas as vezes que eu queria assistir um filme bom, passava Bud e o cão amigo. E o que é Bud e o cão amigo? Um menino de 12 anos perdia o pai dele no filme e então a família se muda pra uma cidade muito pequena. Uma cidade que eu não lembro o nome, mas ela é tipo... Parkfield, né? Que é tipo uma cidade do interior do P.O.I. dos Estados Unidos. É, tipo uma cidade do Nordestão, né? O que acontece? Ele chega lá e o que acontece? Ele é uma criança muito expectativa, uma criança triste, uma criança pra baixo. E não se turma com os amiguinhos. Uma criança com down. Com down, mas sem down. Mas mentalmente você tá lá. Então ela adora jogar basquete, mas ela não joga porque os amiguinhos dela não deixam os amiguinhos na quadra e ela fica triste. E ela joga bem, ela joga bem, mas ela tem medo de jogar. Daí o que acontece um dia? Ela vai na quadra, vai numa quadra, do nada assim, ela decide, ah, vai numa quadra treinar sozinha. E ela encontra lá um cachorro. Um cachorro que sabe jogar basquete, cara. Muito bom, né? E daí esses dois amigos, eles começam a jogar basquete juntos, daí o menino arremé... O menino joga bola, daí o Bud vai com o focinho dele pra dar assim, tipo uma foca, sabe? O Bud, ele é muito talentoso. E daí eles dois entram pro time do colégio, o que faz o maior sentido ter um cachorro jogando no time do colégio. É uma parada que eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar ter um cachorro jogando no time do colégio, sério, eu não aceito isso. Não. E, cara, mas pra mim o pior de tudo do Bud é que ele teve tipo umas seis continuações. O Bud jogou basquete, o Bud jogou beisebol, o Bud jogou rock, o Bud deu o rabo... O Bud dá o rabo é o melhor filme que tem da série. Bud, dá o rabo. Esses tempos, eu tava numa reunião... E um cliente me lembrou de um filme muito bacana dessa vida, que é Cor Céu Negro. Cor Céu Negro. E é um filme chato, né? Cor Céu Negro é um filme chato pra cacete. Qual que é a história do filme? Ele tava lá, o moleque, sei lá, era aquele moleque? Como é que é? Olha aqui. Tanto faz. Era aquele anjo que era a porra do navio. O João tá na porra do navio lá e ele descobre que naquele navio tá um cavalo. Um cavalo lá dentro. O que acontece? Um desastre. Desastre no navio. O navio afunda. E daí o que acontece? Eles, de algum jeito, que eu não lembro, vão parar no meio de uma ilha. Ele e o cavalo. E o cavalo, ele cria um estreito laço de amizagem, um companheirismo. Todo filme de animal tem que ter um estreito laço de amizade. Essa é a norma. O animal, ele sempre é muito, muito, muito amigo do homem. E tipo, ele vira brother do cavalo, de não sei como. E daí ele descobre que o cavalo, na verdade, era um ex-corredor de corridas de cavalo. E eles ficam treinando na ilha, voltam pros Estados Unidos. Ele insiste em levar o cavalo junto. Vão pros Estados Unidos e eles vão treinar pra uma corrida de jockey. E essa é a história do filme. É o que toca. Ele escovando o cavalo. Ele acariciando o cavalo. Ele pegando no fusto do cavalo. Ele pegando nas partes do cavalo. Esse filme tá longe de ser o pior filme de animais. E talvez ele não deveria estar nessa lista. Mas a realidade é que Beethoven foi o filme responsável por transformar os filmes com animais em uma febre. Quando lançou Beethoven, cara, sério. Depois de Beethoven vieram tipo 150 filmes de animais amigos pra família assistir. E desses 150, 148 foram continuações de Beethoven, né? Porque teve Beethoven em 1, Beethoven em 2, Beethoven em 3. Beethoven volta pra casa. Beethoven vai fazer xixi na rua e não volta. Cara, teve muitos filmes do Beethoven. Que era a história do filme Assintes. Eles, os Newton, a família Newton, né? Newton e Beethoven. Ai, ai. A família Newton vai se mudar pra uma casa maravilhosa. Só que eles descobrem que nessa casa falta alguma coisa. E o que falta é um cachorro. Amor! É um bichinho. Falta amor! E como preenche o vazio, com um imenso São Bernardo, que é um cachorro gigante, que vai dar muito amor àquela família. Só que ele acaba fazendo umas coisinhas. Ele é atrapalhão. Ele é atrapalhão. E a gente pode traduzir como altas confusões do barulho. Enquanto a família tenta se adaptar à vida com um cão muito atrapalhado dentro de casa, um veterinário da cidade começa a fazer alguns experimentos com cães. Ou algumas coisas, assim, malignas. Sei lá. Transgênico. Sabe que é a palavra, né, pra isso? Ele começa a fazer esses experimentos e o Beethoven tá na lista do cara. Pra fazer essas merdas lá. Será que o Beethoven vai conseguir se safar dessa? Infelizmente o Beethoven se safa dessa e depois ele faz mais 10 filmes. Que merda. Maldito veterinário. Bom, eu vou te fazer uma pergunta de falar sobre esse filme. Se você tá no meio do estúdio, né, e alguém chega com um projeto pra John Furman e o nome do projeto se chama Karate Dog. Aprovo. Aprovo. Pela criatividade. Aprovo. Karate Dog. Porra. Então, o que é a história desse filme? Um grande assassinato acontece num bairro chinês de uma grande cidade, qualquer coisa. E o único, a única testemunha desse acontecido é um cachorro. E daí eu te pergunto, como é que um cachorro vai ajudar nessa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porém... Olha só. O Cho Cho. Que é o cachorro da... Você sabe que é Cocô? Cocô? Eu não sei se é Cho Cho ou Cocô. Eu vou falar Cho Cho porque Cocô é feio. O Cocô, ele tem uma maravilhosa habilidade que é lutar Karate. E além de lutar Karate, ele fala. Muito louco isso, né? É um cão muito foda. E como que ele aprendeu a lutar Karate? Sabe como que ele aprendeu a lutar Karate? Porque o dono dele, que foi assassinado, era ninguém menos que o Mestre Miyagi. Sim, um Pet Morita dentro desse filme. O Pet Morita tá no filme Karate Dog. E ele ensinou o Cocô a lutar Karate. Será que foi, tipo, pintando... Tipo, tu passava na rua e tinha o cachorro de duas patinhas, assim, na cerca. E daí o Cocô, ele é faixa preta de Karate. Tipo, no filme eles dizem, o Cocô é faixa preta de Karate. E é uma merda. E tem uma cena que é tipo Matrix, assim, que ele faz que ele tá num terraço lutando contra criminosos. Sim. O cão tá lutando contra criminosos, é sério. Eu não sei o que mais nada. E daí os caras começam a jogar coisas nele. E ele começa pra ser assim, tipo... Bom, agora a gente tem as menções honrosas, né? Porque a gente sabe que tem muito filme nessa lista e vocês têm que comentar aí depois pra falar mais alguns. Mas as nossas menções honrosas, que alguns podem até gostar desses filmes, esse é o nosso medo, é o Paul, o papagaio contador de histórias. Sim, é basicamente a história do Forge Gump, se ele fosse um papagaio. É, é muito bom, né? Outro filme que eu gosto muito de animais, Doutor D'O'Lito. Porque eu gosto muito do Ed Murphy, depois... Ah, nossa, eu adoro. O Doutor D'O'Lito, eu acho genial aquele filme dos animais falando e tal. Aquele com a filha dele é melhor ainda, né? Bah, aquele que a filha dele também fala com os animais é demais, né? Muito bom, que série maravilhosa. Eu vejo a aula de terror e meia. E esse foi mais um vídeo do canal PeeWee, mais um vídeo falando sobre coisa velha, sobre nostalgia, sobre coisa que a gente tem saudade. Coisa que a gente odeia. É, é o que a gente sempre fala. A gente fala mal das coisas. A gente gosta de falar mal das coisas. E dessa vez a gente vai falar mal de filmes velhos, tudo bem. Se você concorda com a gente, você pode dar um like. Se você não concorda, você pode dar um deslike. Mas você tem que comentar porque não concorda, né? Porque senão fica vago, né? Pelo amor de Deus. E outra coisa, compartilha com os amigos que eles vão adorar esse canal. Enquanto não tem vídeo novo, ó... De novo aqui a minha magia dos dedos, que o Léo adora. E desapareceu daqui. É só clicar e assistir. Dá uma assistidinha... Não. Chega no canal e dá uma assistidinha. Dá um like no meu videozinho. Ai, ai, ai. No seu vinhozinho, vinhozinho.